Música Ai meu deus, é bom que vamos hein Vamos pegar a minha mística Ui veio o guerreiro, ops Fui de água, mas tá bom Tá nice Vou pegar a minha aqui, desconhecido Opa, brilhou pegar a minha desconhecida hein Brilhou pegar a minha desconhecida aqui Meu deus Senhor da glória Não tem mais pegamento desconhecido Tá bom, veio um brilho Só não foi o brilho que a gente queria Ui Ui Pera aí, vou trocar Vou trocar de servidor Vou trocar de servidor Esse aqui deu azar 69, 69, vamos que 69, 69 Senhor da glória Assinou os termos, assinou o termo Pode dar bom ou pode dar ruim Ui É servidor bom Servidor Nossa Meu coração Meu vampiro, tá bom Tá bom, brilhou 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 Eita, servidor é bom mesmo Você tá é doido Nossa senhora Foi só trocar de servidor Servidor 69, 69 Tá Opa, enugami aí, ó Enugami pro fuja Tá bom, brilhou um De 15 brilhou um, tá bom Tá ruim não Fui, brilhou Fui, brilhou Ai, sigo estrelas Que bacete Nossa Oh Tá nice Snapizada de água Você já tem, né É bom Bom, bom Deu bom, deu bom Nossa Tá bom, tá bom Beleza 3 3 2 Brilho 2 Brilho Tá bom Meu Deus do céu Meu coração, velho Meu coração tá A mil A mil por hora Ai, sem o Jesus Agora vamos pro LD ou depois Oi, depois Vamos pra, pra, pra Bastet já de uma vez Deixou o LD e o lendário Por último Respira Só vai Ui Deu uma travada Opa Vem um 4 estrelas Fake Tá precisando de Fudge mesmo Ui, brilhou Brilhou Ai, meu Deus do céu Bastet Ai, meu coração Ai Nossa Senhora Babai Nossa Senhora Ai, bacete Nossa Golem Quando vem golem Vem bacete Nossa Talita Meu Deus do céu A última Ah, não brilhou Não foi dessa vez Vamos lá Será que o LD Brilha Será que o LD Mas tá bom 3 Nat 4 Tá bom LD e lendário Agora LD e lendário É brilha Não brilhou Vem juntar Juntou Basalt Nossa Tá bom Tá bom Positividade Agora Positividade Agora Head Tag Red Tag Red Tag Bastet Agora Uh Not 5 Meu Deus do céu Ui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, calário Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não tô a acreditar Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eita porra Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não tô acreditando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bastante Noventário Ai, meu Deus do céu Caralho, moleque Meu Deus do céu Não tô acreditando nisso Não tô acreditando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara Meu Deus do céu Ganhei o seu Ah, não acredito Que calor Tá gravado, tá gravado Galera, espero que vocês tenham gostado Dessa sumorada Mereço mil likes Heróis, quem quiser Me manter contato aí Chama no Twitch Eu vou deixar o link na descrição Me segue lá no Instagram FullBR Caralho, que sumorada foda Nossa, tudo bem Nas pedras, velho, pelo lendário Caraca, moleque Ganhou o ano agora, velho Nossa senhora Pode parar, pode parar Ai Meu Deus do céu, velho Parabéns Parabéns, meus parabéns, Thalita Agora você tá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai Caralho Ai Tamo junto Se inscreve no canal É nóis Falou Falou Caralho